Fala galera, beleza? Aqui eu volto com mais um vídeo dessa vez aqui no canal Novamente estamos mexendo em outro Fusca aqui E bom, vamos lá com as manutenções do refrigerador Galera, mais um Fusca aqui pra gente mexer na suspensão Dessa vez aqui é o Fuscão do Capitão América Aí ó, segue só o baile do Fuscão Da hora né, esse Fuscão tá bem arrumado, pintadinho, bem bonito É... Colega nosso aí da cidade aqui Viu o nosso trabalho aí e trouxe aí pra nós estar fazendo É... um trabalho na suspensão dele, tá? Mexendo a suspensão, como você pode ver O carro tá rebaixadão, ó Tá socado no chão Ó com os pneus, tá com os pneus em 15 original, ó Tá engolindo, não entra nem dedo ali Atrás nem na frente, atrás até meio negativo O que que a gente vamos fazer? A gente vamos erguer esse carro, tá? Porque esse carro aqui não é um carro pra andar baixo Tá horrível de andar, porque não é preparado nem nada Só tirar os fechos de mola na frente e regular o facão atrás Ficou horrível de andar Por isso que o dono procurou nós aí pra tá fazendo Deixando ele original, tá? Regulando o facão atrás e na frente colocando um quadro É... novo com catraca Mas na altura original, entendeu? Aí, irmão, o Fusca tá bonito pra caramba Azulão Bem chamativo Tá um carro bonito É... então vamos lá Eu vou... é... tá instalando aqui Essa suspensão com catraca Até eu tinha essa suspensão de pivô aqui Já deixei pré... é... configurada Já instalei as catraca, ó Eu deixei as catraca pra subir bastante Também, ó Pra baixar bastante É catraca com bastante curso, ó Então ela sobe ainda bastante E baixa ainda bastante, entendeu? Não tem B.O. com elas Beleza? Então vou tá instalando aqui no carro Elas tão na altura original, ó E depois que eu montar no carro eu vejo Porque primeiro eu tenho que mexer na frente Pra conseguir uma pré-regulagem Já, né? Assim, uma... Configuração de como é que vai ficar a frente Pra aí sim eu... Mexer na frente... na traseira Entendeu? Então é isso aí Primeiro eu vou montar a frente aqui Pra montar esse quadro certinho, bonitão E em seguida Eu vou... Tá mexendo na traseira, beleza? Então vamos lá Que tem bastante serviço aqui pra nós Ixi, o tanque é do antigo Achei que era do moderno já Tomara que não esteja com muita gasolina Senão eu sofro pra tirar isso aí, cara Nossa, tem que tirar aqui Soltar a manguilinha lá embaixo E faz a gasolina em tudo E é um trem louco Então vamos lá Vocês vão acompanhar aí Reparem bem como é que tá a altura dele aqui E quando eu voltar não Eu vou fazendo os vídeos da manutenção dele Mas vocês vão acompanhando aí É nóis Fala rapaziada Tranquilidade Eita Voltei aqui no vídeo É o seguinte Vou mostrar pra vocês aqui O processo aqui de desmontagem, beleza? É bem simples desmontar a frente do Fusca aqui, tá? Tem que tirar o tanque, né? Tem que tirar aqui a caixa de gestão Tira o bracinho Você solta aqui Solta aqui as mangas de eixos Deixei tudo aqui penduradinho, né? Que eu já vou voltar ela Aí eu tenho que falar pro dono do carro Do espirô Olha como é que tá esse espirô Vou falar pra ele depois Esse aqui vai ter que trocar bem em breve Tá os quatro assim com uma folga danada Mas tá feio mesmo Então eu vou falar pra ele Que em breve já tem que trocar isso aqui Senão tá até perigoso, cara Sério mesmo Isso aqui fica perigoso, né? Pivô É segurança Bom, mas vou trocar as pensões daí aqui Faltando os feijos de mono Vocês podem ver, ó Arrancaram acho que uma Duas grandes E as Duas pequenininhas Em cima eu não vi se arrancaram Mas parece que arrancaram também Porque tá muito mole Esse braço aqui Tá muito sem pressão Deve ter arrancar também Pra tá abaixo aí que tava Aí é isso aí Vou Ah, aqui ó Sangrador quebrado Isso aqui nunca mais sangra Tem bastante coisinha pra fazer Eu vou passando tudo pro dono, tá? Meu serviço aqui hoje mesmo é só Trocar a suspensão dianteira Colocar essa aqui com catraca E Regular o facão traseiro Mas eu vou orientando o dono Aos detalhes que tem o carro, entendeu? Não vou mexer nem nada Mas vou orientar tudo pra ele Pra ele ficar ciente, né? Que Tem que trocar e tal Antes dele alinhar esse carro Não é bom trocar esse pivô Todos são com folga Só esse aqui que tá mais ou menos Mas os de cima aqui Os dois de cima e um de baixo Tá tudo folgado Aí eu vou fazer isso aí, beleza? Vou tá tirando aqui o quadro agora Tô soltando os dois Quatro parafusos tem aqui, ó Tinha só esses quatro parafusão aí Aí o quadro cai no chão Beleza Tinha só Tinha só Música Bom galera, vocês acompanharam aí a retirada do quadro aqui, é bem simples, agora vou estar subindo o quadro novo aqui né, de cadraca, esse é o quadro vexo, está tirado mola, e vamos lá então, beleza, vamos dar proximidade aí no processo aqui, agora é um pouquinho mais chato aqui tirar né, para pôr sempre é mais dificinho aqui, mas a gente dá um jeito, beleza, então vou estar subindo o quadro aqui, agora é só fazer o processo reverso, e depois montar tudo de novo, rapaz, ia dar um trabalho né, mas não é da conta, beleza, já voltamos. Fala galera, beleza aí, que continuação do vídeo que eu rebaixei esse Fuesca, vou mostrar para vocês o resultado, que aqui está o resultado final do Fuscão do Capitão América aqui galera, Agora, rebaixei não, é o Fusca que eu ergui tá, ali é o fundão meu com as rodas Cruz de Malta, e esse aqui é o Fuscão que eu ergui aí, esse fim de semana, vou levar ele para o Dono Agui agora, vou até fazer um videozinho andando com ele, ele é bem diferenciado, mas está aí galera, o resultado é isso aí, cara, gostei para caramba do resultado desse Fusca, Ficou muito foda cara, o Fuscão ficou bala, vocês viram aí como é que ele estava, estava baixo para caramba, aí como é que ficou danado, está uns 3, 4 dias, a frente também, ó, com uma teteia para andar cara, o carro está gostoso, macio, coloquei uns amortecedor melhor aqui na frente, usadinho bom, porque o desse estava tudo fodido, mas aí está aí galera, o Fuscão, mais um Fuscão que a gente fez um trampo aí, mexemos, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo foi bem rápido né, não foi tão, aquela coisa, aquela coisa, mas é isso aí, em breve esse Fuscão aqui também vou trocar os pivôs dele, tá, já falei para o Dono, tem que trocar os pivôs, uns negocinhos aí tem que fazer nele, é detalhes né, o principal aí já foi ó, olha que massa, ficou o Fuscão, top né, ficou nave para caramba, ficou macio de andar, gostoso cara, estava rebaixado, nossa estava horrível, com todo o respeito, mas estava feio para caramba cara, não combinava né, com o estilo do carro, o carro está estilo originalzinho né, então o carro baixo não ficava aquele negócio, olha a altura ficou aqui ó, chique né, então é isso aí galera, vou parar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu favorito e até o próximo vídeo aí galera, e agora vou fazer um vídeo andando com ele, é nóis.